Minha barriga está tão triste! Será que há algo pra comer por aqui? Não vejo nada! E na geladeira? Alguma coisa? Nada além de prateleiras vazias! Acho que vou morrer de fome! Tem certeza disso? Oi, querida! Já chega! Estou morrendo de fome! Uau! Legal! O que estamos fazendo aqui? Que bom que você perguntou! E espero que vocês saibam fazer bolinhos! Ai, que delícia! Não diga mais nada! Os bolinhos de massa são minha especialidade! E felizmente eu vim preparada! Primeiro achatamos a massa! Até ficar fina e uniforme! Agora vamos ao recheio! Carne moída fresca! Preciso das bolinhas perfeitas! Aproveitem sua nova casa, pessoal! Mais massa chegando! O ajuste perfeito! Aperto bem as bordas! Oh, sim! Parece bom! Adoro cozinhar e você! É por isso que coloco o meu coração em tudo que eu faço! Uau! Perfeito! Você já viu algo mais bonito? Provavelmente não! Uau! Por onde devo começar? Essa massa parece muito boa e que cores maravilhosas! Eu também faço minha comida com amor! Pronto! Vamos esticar essa maravilha! É preciso manter tudo funcionando! Uau! É preciso muito esforço! Ha! Acertou o encheio! É disso que estou falando! Muito bom! Mais preciso do formato certo! Começando por aqui! Eu consigo colocar três aqui! Pará! Ok! Aqui vai a carne! Uma colher por triângulo deve ser suficiente! Legal! Agora tudo se resume aos detalhes! Está parecendo familiar! Ficaram ótimos! E o seu? O meu? Ai, eu não sei! Acho que eu poderia... Usar tudo o que eu mais gosto! Doces! Não me canso de comer doces! Chocolate amargo é a melhor opção! Ah! Por que escolher o caminho mais saboroso quando as coisas podem ser tão doces? Hum! 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 Simplesmente delicioso! Tudo pronto! Espere! Preciso de um pouco de calor primeiro! As coisas estão prestes a esquentar por aqui! Vou colocar eles em uma cesta especial para cozimento a vapor! Oh! Ei! Uma águia! Sim! Está voando por lá! Continue procurando! Bem! Voltemos aos negócios! Há espaço para o meu também! E por último, mas certamente não menos importante... E agora esperamos! E viva o vapor! Ah! Feito! Pronto! Parece muito bom pra mim! Legal! Eu peguei as cenouras! Os profissionais estão aqui embaixo! Não parecem deliciosos? Uau! Coma, maninha! Bom proveito, querida! Uau! Por onde devo começar? Hum! Oh! Tão salgado! Certamente você está brincando! Hum! O que mais? Esses bolinhos fofos! Uau! Nada mal! Ok! Eu aceito! Estes parecem cenouras! Hum! Mas tem gosto de bolinhos! Você gostou? Fico muito feliz em ouvir isso! Sim! A vencedora é claro! Oh! Eu consegui! Contar dinheiro é meu hobby favorito! Hum! Saboroso! Agora temos uma melancia! Vai ser divertido! Está brincando, né? Vamos acabar logo com isso! Posso ir primeiro? Uau! Uau! É enorme! É maior do que a minha cabeça! Uau! Ok! Destampe o seu! Vamos lá! Não me pressione! Espera! É isso mesmo! Cadê a fruta? O que eu vou fazer com uma semente? Vai ser complicado! Espere! Já sei! Tem um vaso de plantas! Vou enterrar a semente! E agora? Ah! Já sei! Ele precisa de um pouco de ouro! Esse anel vai ser perfeito! Aqui vai! Vou cobrir tudo com terra! É hora de regar! Beba, pequena semente! Agora a mãe natureza fará o resto! Uau! Deu uma olhada nisso! É maravilhoso! Uma melancia dourada! Não acredito! Veja só! Não pode ser! É sério! Não posso competir com isso! Ou posso! Tive uma ótima ideia! Tenho uma tigela com massa de bolo! Vou colocar a melancia nela! Em seguida vou misturar tudo! Quero quebrar a melancia! Ninguém gosta de bolo com grumos! A massa tem que ficar lisinha! Parece bom! Agora vamos para a próxima parte! Vou despejar na casca da melancia! Veja essa cor! Vou polvilhar pedaços de chocolate em cima! Hum! Vai ficar delicioso! Agora preciso assar! Portanto, precisa ir para o forno! Acho que está pronto! O cheiro está muito bom! Não posso esperar para experimentar! Vou cortar em fatias! Vou dar um pedaço grande para o Justin! Ele merece! Ficou ótimo! E se parece com uma melancia! Dê uma olhada! Ficou bom, eu acho! Sei que você está com inveja! É com você, Justin! Excelente trabalho! Vou provar este primeiro! Uou! O cheiro! Vou me deliciar! Aqui vai! É muito leve e macio! Espero que você tenha mais! Você é muito gentil! Ouviu isso? Agora é a vez da melancia dourada! Eu não esperava por isso! Desejo-me sorte! Isso não está certo! É muito difícil! Ai! Meus dentes! É alguma pegadinha? Ah! Bem! Algumas pessoas não têm bom gosto! Achei que seria uma boa surpresa! Pode pegar isso de volta! A vovó pobre ganhou! É mesmo! Estou muito feliz! Não importa! Qual o próximo, querida? Então? Estou com vontade de comer algo doce! Nem me diga! Ei! Eu posso usar isso! Todo mundo adora marshmallows! Especialmente as crianças! E eles estão derretidos! Ou posso colocá-los nesta caixa! Ela deve ter o tamanho certo! Viu? Agora eu só preciso de um pouco de chocolate! Bingo! Parece bom! Mas ainda não está pronto! Muito bem! Vamos para a geladeira! Até mais! Saborei sua sobremesa fresca e doce! E agora estou esperando! Vai demorar um pouco! Ok! Acho que já está pronto! Tomara que a espera tenha valido a pena! Muito bem, pessoal! Deem uma olhada! Vejam a barra de chocolate com marshmallow! Mas isso não é tudo! Ah! Está muito quente! Esse é exatamente o ponto, vovó! Ela não sabe o que está fazendo! Dê uma olhada nessa beleza! Puxa! Isso é demais pra mim! Flash quente! Preciso me refrescar com algumas frutas! Veja só como isso é fresco! Hã? Agora vamos começar a diversão! Deixe isso para sua querida vovó! Eu sei fazer doces! Ou é isso mesmo! O que não combina com chantilly! Tão doce, leve e fofo! Já estou com água na boca! Uau! Simplesmente encantador! Mas isso é apenas o começo! Ah! O cheiro é ótimo! Está vendo como isto cobre facilmente a parte superior? Olá! Um cordão de chocolate é muito versátil! Isso acrescenta uma dimensão muito bonita! É muito simples! Agora vamos ao que interessa! Tão grande! Deve se encaixar perfeitamente aqui! Pronto! Simplesmente perfeito! Só precisa de algumas frutas! Ah! É o ideal! Nada como morangos frescos! Veja como são vermelhos e lindos! Você está certa! Especialmente quando misturado com minhas frutas vermelhas especiais! Você nem perceberá a diferença! Agora minha sobremesa! Esta é uma questão de técnica! Sempre tenha cuidado com lâminas afiadas! Quase! E pronto! Agora corte a lateral! E assim temos uma fatia especial! Perfeitamente redonda! Agora vem a etapa número dois! O bico! Ele deve encaixar aqui! Agora é só encher! Alguém quer um refrigerante gelado? Esse bolo tem muito disso! Perfeito! Não se esqueça da tampa! Agora vem a parte da fonte de nosso programa! Veja essa maravilha azul celeste! Começo cobrindo as laterais! E assim por diante! Isso garante que ele fique liso e bonito! Pronto! Pronto! Agora posso fazer algumas linhas verticais! E este pincel é a ferramenta ideal para esse trabalho! Pronto! Nada mal! E agora? Hum! Fitas azedas! Como um arco-íris no céu! Ela se estende por toda a volta! Não é simplesmente fantástico! Tudo pronto? Passem pra cá, pessoal! Estou pronta pra começar a comer! Uh! Isso é duro como uma pedra! Os morangos frescos! Eca! Não obrigada! Mas dê uma olhada nisso! É como um tijolo defumado em um palito! Ah! Não está gostando? Onde foi que eu errei? Agora vamos a essa sobremesa de aparência incrível! Vamos encher o tanque! O que há aqui dentro? Parece Coca-Cola! Isso é fantástico! Um brinde à sobremesa perfeita! Hum! Você venceu, chefe! Ah! Que pena! Meu estômago está roncando! Preciso de comida! Uou! Ah! Isso não parece bom! Ah! A vovó está a caminho! Ai! Minha coluna! Que dia lindo! Alguém está em apuros! Não se preocupe! Estou indo! Você está bem, querida? Estamos aqui pra ajudar! Preciso comer! É só isso? Deixa comigo! Quero comer waffles! Deixe-me ver isso! Certo! Eu sei fazer! É melhor começar logo! Tenho todos os meus ingredientes bem aqui! Uma vovó está sempre preparada! Cozinhar está no nosso DNA! Vamos começar! A farinha vai pra dentro da tigela! Uh! Quanta poeira! Ah! Atchim! É sério, senhora? Atchim! Eu fiz isso! Espere um momento! Tenho lenços bem aqui! Vou te limpar! E já que nada aconteceu! Ah! Nem pense nisso! Passa pra cá! Vou deixar isso com você! Tenho alguns waffles pra fazer! Vou adicionar um pouco de leite! Depois vou misturar tudo! Volto logo! Oh! Isso dá trabalho! Não sou tão jovem quanto antes! Preciso acelerar as coisas! Preciso de mais potência! Agora sim! Olha como ele bate! Sou uma máquina de bater implacável! E isso é o que preciso! Espera um segundo! Olha que bagunça! Você molhou a minha boneca! Como pode fazer isso? Tudo bem! Vou limpar a sua calda! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Vai ser moleza! Ih! E apagou as luzes! Foi mamão com açúcar! Agora vou pegar essa mistura pra mim! Porque eu deveria fazer uma! Posso usar a dela! É simples! Mas vou fazer uma melhoria! Vou colocar corante alimentício! Só preciso de algumas gotinhas! Isso deve bastar! Agora vou misturar na massa! Farei o mesmo com cores diferentes! Eu sou tão empolgada! O que está acontecendo ali? Me tira daqui! Fio! Estou vendo a luz! Uhul! Ei! Quem fez isso? Ele foi por ali! Ela caiu direitinho! Hora de fazer meus waffles! Vou esguichar a mistura no centro da máquina de fazer waffles! Essas garrafinhas tornam tudo mais fácil! Vou formar camadas! Cada pedaço terá uma cor diferente! Esse é o último! Agora vou fechar a máquina de waffle! E vou esperar até que esteja cozido! Não deve demorar muito! Acho que deu! Uau! Ficou incrível! Será como comer um arco-íris? Dei uma lição neles! Ninguém mexe com a vovó! Ok! Onde eu estava? Eu pensei que tinha mais mistura! Espero que seja suficiente! Vou colocar sobre a máquina de fazer waffles! Hum! Olha só isso! Chegou a hora de deixar cozinhar! Quero que fique douradinho! Está perfeito assim! Vou empilhar todos nesse prato! Agora vou deixá-los doces e saborosos! Vou derramar mel por cima! Hum! Tem coisa melhor do que isso! Estou com água na boca! Não posso esperar para experimentar! Ficaram perfeitos! Uau! Às vezes eu me surpreendo comigo! Terminei, querida! O que você acha? Ignore ela! Você precisa experimentar isso! Vamos! Você sabe o que quer! Ai, que legal! Vou aproveitar! Hum! Gostoso e crocante! Uh! Amei! Vocês duas ganharam! Consegui! Ai! Gostei de cada mordida! Mas quero algo diferente! Dessa vez podem fazer uma bebida deliciosa! O que estou esperando? Ou o que vamos fazer? Esse é o meu momento de brilhar! Vamos lá! Nada se compara a uma reconfortante xícara de chá! É exatamente o que você precisa! Nem pensar! Você não quer? Preciso ser rápida! Estou construindo um super canudo! Vou conectar as pontas! Acho que é isso! Direto ao ponto! É tão revigorante! É minha bebida favorita! Experimente! Acho que vou passar! Você está perdendo! Bem, sobra mais pra mim! Que constrangedor! Ativar a super velocidade da vovó! Sou mais rápida do que a luz! Olha só como eu vou! Vou ver o que tem na geladeira! Olá, senhora! Está procurando um lanche saudável? Bem, eu sou o cara sempre! É exatamente isso que eu quero! Você não vai se arrepender, senhora! Vamos nessa! Vai ser muito saboroso! E saudável! Vamos nos livrar desses óculos! Você precisa fazer a barba! Vou colocar no liquidificador! Entrei! Vamos dar uma batida! Vou aumentar a velocidade! Assim está melhor! Veja que suco fresco! Parece incrível! Eu não vou conseguir superar isso! Quero que seja cremoso! E acho que já está bom! Vou colocar em um copo! Delícia! Mas falta alguma coisa! Um talo de aipo! É uma obra de arte! Estou contente com o resultado! Ei! Com licença! Desculpa! Estou com pressa! Ei! Preciso da sua ajuda! Uou! Uma sereia! Preciso de uma das suas bebidas saborosas! Você acha que consegue fazer isso? É pra já! E vou deixar ainda mais especial! Você vai adorar! Vou adicionar alguns confeitos! Eles melhoram tudo! Dê uma olhada! É um dos meus melhores trabalhos! Aqui está! Obrigada! Ficou lindo! Te vejo por aí! Com certeza vou ganhar essa! Isso é pra você! Aqui está! Pelo amor! Isso aqui é que é bebida! Quero dizer... Olha só pra isso! É maravilhoso! Me dá! Me dá! Eu vou ficar com essa! Elas são diferentes! Vou começar com a verde! Eca! Está horrível! Acho que não quero mais! Espero que essa seja a melhor! Está ótima! Você venceu! Parabéns! Sim! Vitória! Toca aqui! Hora de invadir a geladeira! Preciso de um lanche gostoso! O que temos aqui? Um sanduíche delicioso! Isso é exatamente o que eu queria! Muito lento, maninho! O que mais pode haver? Uma maçã! Ei, vovó! Eu estava esperando ansiosamente por isso! Desculpe, querido! Estão de brincadeira comigo? Não sobrou nada! Isso é muito injusto! Hum, está delicioso! Como está o seu sanduíche? Já chega! Esse é o melhor sanduíche de todos os tempos! Opa! O que acabou de acontecer? Não olhe pra mim! E aí? Bem-vindos ao meu desafio gastronômico! E agora? Chegou a hora da primeira rodada! Quero que vocês façam waffles pra mim! Hum, ok! Posso fazer isso perfeitamente! Hã? Você viu isso? Haha! Cavalo lerdo bebe água suja! É tudo meu! O que eu vou fazer agora? Espere! Já sei! Sempre guardo algumas balas de goma pra emergências! Posso usar isso! Vou colocar elas na máquina de waffle! Depois é só fechar! E agora estou esperando! Não deve demorar muito! Hum, isso foi muito inteligente! Preciso esmagar esses biscoitos! Tome isso! Vou dar uma boa surra! Haha! Isso foi muito bom! Agora preciso da pasta de chocolate! Hum, eu adoro isso! O cheiro é muito bom! Não, não estou preocupado! Mas deveria! Vou colocar tudo no pote! Não preciso de uma tigela! Odeio ter que limpar a cozinha! Acho que já tenho tudo! Agora posso colocar a tampa de volta! E tenho que fechar bem! Vou dar uma sacudida! Uh, isso é suficiente! Ah, sim! Ficou perfeito! Despejo na máquina de waffles! É tão cremoso! Os dentistas vão odiar a minha receita! Uh, acho que está pronto! Já posso retirar! Uau! E ficou colorido! Mas ainda não terminei! Acrescento algumas minhocas de goma! E dois óleos! Você se acha muito inteligente! Hum, um delicioso waffle de chocolate! Exatamente como eu queria! Mas ainda não está pronto! Precisa do creme! Que vou borrifar sobre o waffle! Estou com água na boca! Parece tão bom! Agora vou cobrir com outro waffle! E então precisamos de mais creme! Existe algo melhor do que isso? Acho que não! Só precisa de mais uma coisa! Um símbolo de chocolate! Maravilhoso! Né, né? Me dêem os waffles! Espero que você goste! Ignore ela! Você vai adorar o meu! Não tenho nada com o que me preocupar! Hum, por onde devo começar? O waffle de goma! É diferente! Hum, um olho esponjoso! Tá bom! Mas já comi melhores! Vamos experimentar o da vovó! É uma pilha de waffles! Uau! Essa é uma sensação de sabor! Ótimo trabalho, vovó! Você venceu! Eu sabia! Fiz o melhor que pude! Vocês estão prontos para o próximo desafio? É uma bebida refrescante! Podem começar! Hum, isso pode ser complicado! Talvez eu possa usar o liquidificador! Sim, já sei o que fazer! Hora de começar a trabalhar! Primeiro um delicioso pepino! É bom e saudável! Só usarei ingredientes frescos! Agora um pouco de suco de tomate! Esse é o tipo de drink que eu gosto! Mantenha o metabolismo! E isso é importante na minha idade! E isso é tudo! Vamos dar uma olhada! Uh! Veja! O quê? Uh! Isso parece nojento! É agradável e suave! Coloco em um copo! Está repleto de coisas boas! Acrescento uma cereja como guarnição! E esse pequeno guarda-chuva adorável! Estou muito feliz com o resultado! Você vai perder, velhota! Dê uma olhada nisso! Impressionante, não é? Vou precisar desse refri! Hum, acho que mereço um presente! As bolhas fazem cócegas na minha língua! Ah, tão refrescante! Não vou jogar fora essa garrafa! Isso é muito importante! Removo o rótulo e divido a garrafa ao meio! Não tenho ideia de como fiz isso! Não preciso dessa parte! É hora do show! Coloco o chocolate derretido aqui! Quero revestir as bordas! Assim mesmo! Só um pouco mais! Em seguida, espero que ela se fixe! Foi mais rápido do que eu pensava! Agora posso tirar o chocolate da garrafa! É uma xícara de chocolate! Agora vou encher com creme! Creme nunca é demais! Esse é o meu melhor trabalho! Seria uma pena comê-lo! Hum, o que está faltando? Hã? Vovó? Ela dorme em qualquer lugar! Espere um pouco! Tenho uma ideia maldosa! Vou pegar isso! Fica melhor no meu drink! Espere! Assim está melhor! Você já terminou? Hã? Ei, acorde! Hã? Ah, acho que cochilei! Desculpe, querido! Voilá! Uau! Dois drinks só pra mim! Espere um pouco! Ah, esse parece tão nojento! Acho que vou ficar com esse aqui! Ele tem tudo o que eu gosto! Hum, é saboroso! Quero mais! Você venceu, Liam! Uhul! Ah, espere só! Adoro chocolate! Adoro chocolate! Parada aí, mocinha! Não é bom comer doce no café da manhã! Eca, que nojo! Não quero isso! Credo! Ei! Quer uma bala de boma? Dá uma delícia! O que você está fazendo? Tire isso daqui! Não quero! Viu? Ela quer minhas balas! Não! Eu não quero nada disso! Vamos, pegue sua comida! Eu disse não! Vão embora! Uou! O que está acontecendo? Parece que vamos participar de um desafio! Já tá valendo! Isso! Chocolate! A melhor coisa! Chocolate? Que tal eu primeiro? Sou uma idosa! Obrigada! Vamos ver! Oh! Ganhei um creme de avelã! Delícia! É melhor abrir e provar pra ver se é bom! Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo! Isso deve ser suficiente pra provar! Hum! Fantástico! Ah! Acho que vou comer mais um pouquinho! Isso vai ser bom! Uh! Parece que está bom mesmo! Vou ver o que eu ganhei! Uh! Uma barra de chocolate! Aposto que eu posso... Oh! Hum! Não! Ah! Que bom! Ah não! Já acabou! Eu comi tudo! Uh! Não acredito que já acabou! Muito obrigada! Era exatamente disso que eu precisava! Espere! Tive uma excelente ideia! Vou desfechar o leite dentro do pote! Prontinho! Coloquei tudo! Prontinho! Agora é só sacudir! Uh! Posso até fazer uma dancinha com esse movimento! Dá pra malhar os músculos também! Muito bem! É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro! E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor! Oh! Veja só que delícia! Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito! Prontinho! Ficou perfeito! Granulados! Tudo fica melhor com eles! Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly! Não muito! Só um pouco mesmo! Que barulho é este? Tá na hora da minha soneca! Isso me deu uma ideia! Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate! Ah! Ficou no ponto! Agora vou pegar a barra e uma tesoura! Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir! Ok? Agora é só espremer o chocolate derretido! Veja só que chocolate delicioso! Só mais um pouquinho e pronto! Parece um cocô! E agora vou trocar de prato com a vovó! Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça! Vovó! Oh! Minha nossa! Hum! Parece gostoso! Tem um canudinho! Delícia! Isso é ótimo! Valeu, maninho! Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida! Eca! O que é isso? Cocô? Espera! Tem cheirinho de chocolate! É chocolate! Que delícia! Adorei! Vocês dois ganharam! Bem! Um final feliz pra nós dois! Agora quero fritas! Crocantes! Deliciosas! Oh! Excelente escolha! Tô empolgado! Vamos ver o que tenho aqui! Oh! Ok! Uma tortilha! Vou dar um jeito nela! Vou colocar sobre uma forma forrada com papel manteiga e vou precisar de azeite! Põe um fio dele nela! Vamos precisar de tempero também! Um pouquinho de pimenta! Acho que tá bom! Agora vamos levar ao forno! Ufa! Ei! O que está acontecendo? Ups! Me distraí com o meu tricô! Vou ver o que eu tenho! Oh! Tem uma batata fresquinha! Hora de cortar pra fazer as fritas! Prontinho! Minha batata está fatiada e pronta para ser frita! O tamanho é perfeito! Cabe direitinho na torradeira! Só preciso esperar ficar tudo pronto! Hum! Que cheiro é este? Parece fumaça! Uh! Tô sentindo também! Oh! Minha tortilha! É melhor salvá-la! Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas! Oh! Aí estão elas! Que bom! Ai! Toma! Pega! Ai! Vovó! Tá muito quente! Caiu na minha boca! Hum! Que delícia! Adorei, vovó! Oh! Que bom que você gostou! Cara! Eu queimei minha tortilha no forno! Eca! A vovó ganhou! É, o cheiro tá ruim mesmo! Agora quero ovos! Ovos são ótimos! Vovó, deixa eu abrir o meu primeiro agora! Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro! Vovó, pode me emprestar uma frigideira? Oh, claro! Eu sempre carrego uma para casos de emergência! Valeu! Mas agora preciso pensar no que vou fazer! Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso! Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais! Vamos ver o que eu tenho! Minha nossa! Parece que ganhei três ovos também! Muito bem! Já sei o que vou fazer! Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso! Não sei o que fazer! Agora preciso de um relógio! Ah! E de uma marreta! Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele! Prontinho! Aqui está uma mola perfeita! Era exatamente o que eu estava procurando! Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos! Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio! Prontinho! Ovos cozidos com formato de onda! Agora vou cortar as metades mais uma vez! Este formato é muito bonito! Adorei! Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar! Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver! Ele abriu! Agora vamos dar um jeito nos outros! Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa! Hora de provar este molho! Ah! Quente! Pimenta! Uh! Ufa! Esse é picante mesmo! Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria! Oh, querido! Bem, deve ter ficado bom! Eba! Ovos! Meu café da manhã preferido! Vou experimentar este primeiro! Hum! Delícia! Muito bom! Eba! Ela gostou! Ok! Hora de provar o outro! Já estou com o garfo! Hum! Gosto de ovos fritos! Au! Tem cascas no meio! A vovó ganhou de novo! Os ovos que ela fez não machucaram a boca! Quero bolhas agora! Bolhas são divertidas! Vovó! Olha lá! O que é aquilo? Isso! Hora de ver o que eu ganhei! Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã e adoro beber com carudinho! Chá é delicioso! Uh! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar meu secador de novo! Agora é só derreter essas balas! Ah! Matei minha sede e fiquei até mais calma! Muito bem! O que será que tem no meu prato? Minha nossa! Parece que tem uma montanha de chicletes! Gosto deles de vez em quando! Agora deixa eu tentar fazer uma bola! Oh! Não deu certo! Acho que preciso de mais chiclete! Ok! Vamos tentar de novo! Oh! Estourou! Mas foi divertido! É isso aí! Preciso de mais chiclete! Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos! Lá vou eu! Hora da bola! Só preciso derreter as balas! Minha nossa! Eu tô voando! Hã? O que a vovó tá fazendo? Uau! Ela tá lá em cima! Tchau, vovó! Ok! Bem! Derreti todas as balas! Agora vem a próxima etapa! Vou usar este canudinho! Preciso mergulhar ele na bala derretida! Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho! E agora é só soprar! Isso! Tá dando certo! Oh! Estourou! Que legal! A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer! Uau! Minha nossa! Que aventura estranha! Vovó! Não acredito que você caiu de tão alto! Foi um pouco angustiante! Eba! Hora das bolhas! Espera! Cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas! Ok! Tenho um canudo! Agora vou soprar! Uau! Fiz uma bolha! Eba! Adoro bolhas! E agora posso comer! Hum! Que delícia! Adorei! Você ganhou! Isso! Finalmente! Eba! Vovó ganhou! Oh! Caramba! Não acredito que perdi! Estou tão feliz que você gostou da minha comida! Vovó! Trouxe essas flores pra te dar parabéns pela vitória! Oh! Que gracinha de neto que eu tenho! Ok! Eu consigo! É só cozinhar! Qual será a dificuldade? Aqui vai! Ups! Isso era pra ter acontecido? Ah! Já sei o que fazer! Desta vez vou esmagar o ovo! Tome isso! Ha! Deixa comigo! Isso não foi muito melhor! Você está se metendo com a pessoa errada, ovo! Solta esse taco! Veja isso! Vou soltar o ovo com cuidado! E posso retirar a casca! Muito bom, não é? Uau! Você é como uma guruda culinária! Eu esperava que você dissesse isso! O que acabou de acontecer? É um desafio de culinária! Pronta para fazer isso? Uau! Você é mágica! Hum! Adoro pipoca! É perfeita para uma noite de filme! Ah! Adoro esse canal! É muito engraçado! Hahaha! Você viu aquilo? Hum! Que coisa boa! Não consigo parar de comer! Guarde um pouco para mim! Tem uma ali! Ah! Quase peguei! Demorou, vozinha! Basta! Chega de televisão! Isso acontece sempre! Tudo bem, pegue! Nossa, obrigada! Está vazio! Espere! Tive uma ideia! Você vai gostar! Tenho um pote de chocolate derretido! Vou derramar na embalagem de pipoca! Hum! É tão cremoso! Agora vou girar a embalagem para cobrir as laterais! Agora vou derramar o chocolate em um prato! Depois ele precisa ir para o freezer por uma hora! Acho que já deu o tempo suficiente! Vou retirar a embalagem agora! Preciso ser cuidadosa! Não quero quebrar o chocolate! É como desembrulhar um presente! Um saboroso presente de chocolate! Agora preciso preencher! Vou usar o meu doce favorito! Olha quantas cores! Mas ainda não terminei! Vou colocar o marshmallow por cima! E depois, calda de caramelo! Ah! Ficou uma obra de arte! Vou pegar o marshmallow e mergulhar no doce! A calda de caramelo deixa tudo grudento! Hum! Que gostoso! Quero tudo! Vem pra cá! Estou tão feliz! Só não conta para o meu dentista! Que delicioso! É a coisa mais linda que eu já vi! Ah! Posso experimentar? Não! É meu! Como a vovó pode ser tão má? Estou tão triste! Começou a choradeira! Aqui! Come um pouco de milho! O quê? Ah! Obrigada, vovó! O que vou fazer com ele? Já sei! Vou fazer mais pipoca! Vou usar o micro-ondas! Vai ser bem fácil! Para dentro! Agora vou estourá-las! Uhul! Olha só! Estou ficando tonta de ficar olhando! Ei! Você viu isso? Está estourando! Isso é muito legal! Estou fazendo pipoca mesmo! Sou uma chef! É melhor eu tirar! Vamos ver como ficou! Uau! Que legal! Uau! Muito bem, querida! E agora vou comer! É isso aí, querida! Coma toda essa pipoca! Estou muito orgulhosa de você! Nada como um copo de suco de laranja fresco! Eu quero um pouco, vovó! Oh, claro, querida! A vovó não se esqueceu de você! Não faça isso! É só servir o suco! É só isso que eu ganho? Que seja! Tive uma ideia! Vou fazer algumas alterações nesse canudo! Assim deve funcionar! Agora vou colocá-lo no copo da vovó! Vire o vovó! Ah, ok! Esta é a parte divertida! Meu copo está enchendo! É como se fosse mágica! Agora sim! Mal posso esperar! Ah, você me sacaneou! Isso não foi legal! Shhh! Você está estragando o momento! Você vem comigo! Hã? Como você fez isso? É segredinho meu! Pronta, vovó! Me dá um segundo! Vamos precisar disto! Uh, sorvete! Estou tão feliz! Ahem! É meu! Não é mais? Ah, já sei o que fazer! Eu tenho um bolo macio de unicórnio! Ah, já vi melhores! Achei que funcionaria! Vou trocar por um donut! Adoro donuts! Pode ficar com o sorvete! É um prazer fazer negócio contigo! Aham! Vou pegar o sorvete! Bem, metade dele! Eu simplesmente não consigo resistir! É meu! Espere um pouco! Tive uma ótima ideia! Vou cortar o donut no meio! Assim mesmo! E separar as metades! Aí vou pegar o sorvete! E colocarei em um lado do donut! Ficou bom! Mas ainda não terminei! Vou cobrir com biscoitos! Partidos ao meio! Isso vai dar um toque crocante! Farei ao redor de todo ele! Depois coloco uma outra metade do donut por cima! É um saboroso sanduíche de sorvete! Vamos ver como ficou o sabor! Uau! Ficou muito bom! Sou um gênio da culinária! Por que não pensei nisso antes? É delicioso! Tem uma festa na minha boca! Muito bem, querida! O que farei com isso? Sempre guardo uma casquinha de sorvete para emergências! Essa é uma grande ideia! É um trabalho em andamento! A quem estou enganando? Ah! Já sei! Preciso desta forma para muffins! Olha isso! Vou virá-la de cabeça para baixo! Enchi um saco de confeitar com massa de confeiteiro! Vou colocá-la em torno da forminha de muffins! Eu vou modelando! Vou fazer sem pressa! Não quero que fique nenhuma abertura! Depois precisarei de açúcar para polvilhar sobre a massa! Ele vai dar um toque de doce! Agora, coloco no forno! Está bem lindo e dourado! Vou retirar a forma e virar! Ficou um copinho de massa! Aí, preciso do meu sorvete! Vou retirar uma colherada para encher o copo de massa! Hum! Ficou incrível! Vai ficar doce, gelado e crocante! Aqui vai! Oh, uau! Ficou melhor do que eu imaginava! Quero experimentar! Faça o seu próprio! Hã? Para onde ela foi? Vovó? Preciso de um lanche! Algo doce e saboroso! Você está escondendo o chocolate de mim? Vou pegar isso! Ei, que ideia é essa? Pelo menos tem um pirulito! Hum! Delícia! Não! É meu! Não é mais! Chega de doces! Tenho algo para você! Uma maçã suculenta! É o doce da natureza! Experimenta, vai! Tenho mesmo que fazer isso? Preciso de outra coisa para comer! Aham! Uma bala de caramelo! Espere! Tive uma ideia! Isso pode funcionar! Primeiro, preciso cortar a maçã! Começarei removendo a parte de cima! Então eu a viro de cabeça para baixo! Agora preciso fazer cortes nela! Sem ir até o fim! Quero manter o miolo intacto! E vou manter um espaçamento uniforme! Este é o último! Assim é o suficiente! Em seguida, preciso de um molde para biscoitos! Vou empurrá-lo sobre a maçã! Quero fazer um sulco nela! Posso retirar agora! Depois pego um molde para biscoitos menor! Vou colocá-lo sobre a maçã também! Vou fazendo anéis nela! Agora vou retirar o miolo! Colocar o caramelo no meio! E pôr para assar por uma hora! Uau! Dá uma olhada! Vou colocar calda de morango por cima! E depois adicionar granulado! O cheiro é incrível! E é isso! Estou com água na boca! Vou experimentar! Sei que vai ser bom! Hum! Nham! Bem doce e macio! Ficou muito bom! É assim que as frutas deveriam ser servidas! Parece saboroso! Quero dizer! As maçãs podem ser sem graça! Isso me deu uma ideia! É melhor eu colocar a mão na massa! Precisarei de uma faca para isso! Para cortar a maçã em fatias! Quero que sejam bem finas! Bem assim! E só pode demorar um pouco! Não sou tão rápida quanto costumava ser! Vou precisar de mais algumas! Isso é o suficiente! Vou polvilhar açúcar sobre as fatias! E é isso! Agora vou assá-las por 30 minutos! Mas ainda não terminei! Não é tão fácil assim! Forrarei uma xícara com as maçãs! Vou sobrepondo as fatias! E continuo fazendo isso! Quero chegar até o meio! Esta é a última fatia! Ficou uma linda rosa! Uau! Que linda! Preparei um chá! Vou derramá-la na xícara! Hum! Sinta esse aroma! Uau! Que inteligente, vovó! Como está o sabor? Vamos descobrir! Hum! É doce e condimentado! Agora estou com inveja! Espera um pouco! Hum! Uhul! Ah! Tem alguém aí? Que estranho! Ah! O que aconteceu com o meu chá? Julie! Você fez isso! O quê? Hum! Não me arrependo de nada! Valeu a pena! Eu estava gostando dele! Não me julgue! Isso vai ser incrível! Ainda bem que a vovó deu a descarga! Estou trabalhando em uma receita especial! E tenho todos os meus ingredientes bem aqui! Uau! Veja essa cor! Essa é a última garrafa! Mas ainda não terminei! Vou precisar de chantilly! Só espero que eu tenha o suficiente! Quero cobrir o vaso todo com ele! É a melhor coisa que já fiz! Estou tão animado! Agora vem os granulados! Quer dizer, eles não podem faltar! Uh! Parece tão bom! Deu até água na boca! Não posso esperar mais! Preciso experimentar! Oh! Meu estômago! Jake, o que está fazendo? Oh! Me pegaram! Largue esse canudo agora mesmo! De novo não, Jake! Lembra do que aconteceu da última vez? Eu... Que decepção! Só tenho uma solução pra isso! Não! Espere! Você viu aquilo? O quê? O que está acontecendo? Isso não vai prestar! Onde estamos? Eu... Eu não sei! Uau! Isso foi muito legal! Está na hora do desafio culinário! Ah, o que é isso? Não olhe pra mim! A ortografia é complicada! Não importa! Quero que faça uma deliciosa pizza pra mim! O quê? Quero ver o que tem aqui embaixo! Mas o que será essa coisa? Vovó, a senhora está bem? Uh! É massa de pizza! Espere um pouco! É tudo o que temos! Oh! Você está com aquele olhar! Tire as mãos, senhora! É minha! Não se meta comigo! Solte! Me obrigue! Pare com isso! Vou contar pra mamãe! Você acha que tenho medo dela? Uou! Cuidado! Não! Pegue! É tudo culpa sua! Mas ainda assim vou usar! Oh, não! Você não vai! Por que você fez isso? Entrei em pânico! Isso não vai me impedir! Me dá logo! Oh! Eu disse pra lavar os pés! Bem, pelo menos a massa vai ficar com gostinho de queijo! Vou assar nessa chapa quente! É só aumentar a temperatura! Quero que fique bonita e crocante! Muito bom, né? O que eu vou fazer agora? Já sei! O chocolate nunca me deixa na mão! Quem disse que uma pizza precisa ser feita com massa? Vou fazer uma base doce! Preciso derreter o chocolate! Posso usar meu secador de cabelo! Você carrega isso com você? Claro que sim! Por que você acha que meu cabelo sempre está maravilhoso? Ops! Não pode queimar! Vou virar! Está com boa aparência! Vou usar chantilly em vez de tomates! Vou desenhar uma carinha sorridente! Oh, é um pé feliz! Agora vou acrescentar granulado! Isso vai dar um pouco de cor! Me chame de pezinho feliz! Oh, seria uma pena comê-lo! Ah, Liam! Oh, sim! Está acontecendo! Vou espalhar bem o chocolate! Depois vou esperar endurecer! Uau! Minha base está pronta! Hum, quero tentar uma coisa! Sempre quiser pra escola de magia! Pizzas recheios! Uau! Deu certo de verdade! Eu só inventei as palavras! Pelo menos a minha foi feita com amor! Ah, algo está cheirando mal, vovó! Uma pizza de chocolate? Você me conhece também, Liam! O Liam ganhou essa! Uau! Você ouviu isso? Parabéns, querido! Ah, é tão bonito! Ah, com quem ele está falando? Camarões suculentos e um espaguete delicioso! Oh, já entendi! Esse garoto adora macarrão! Não quero decepcioná-lo! Não há nada melhor que a comida da vovó! Vou colocar meu macarrão na panela! Oh, isso é tão relaxante! Parece saboroso! Como vou vencer a vovó? Espere um pouco! Já sei! Posso usar meu chiclete! Vale a pena tentar! Sabe, isso pode funcionar! Parece um pouco com macarrão! Estou com bom pressentimento! Vou colocar no prato! Mas vou arrumar como se fosse um espaguete! Agora preciso do molho! E tenho o ingrediente perfeito! Vou usar calda de chocolate! O Jake gosta muito de doces! O dentista odeia isso! O que vem agora? Que tal ursinhos de goma? Gostosos e divertidos! E vão complementar o sabor! Ficou igual um prato gourmet! Ei, vovó! Dê uma olhada nisso! Oh! Muito criativo, querido! Mas ainda não terminei! Preciso de um pouco de queijo! É hora de cortar! Preciso me lembrar do que o sensei ensinou! Ah! Essas mãos são armas! E devem ser usadas apenas para o bem! E pra cortar queijo? Isso foi super legal! Você é como uma ninja! Ai! É preciso muito treinamento, filho! Vou me limitar à matemática! Tenho um prato de macarrão pra terminar! Vou tirar um pouco do queijo! Em seguida, vou triturar com a colher! Oh! Está com uma cara boa! Exatamente assim que eu quero! Vou colocar em um prato! Isso me deixa com uma roda de queijo louca! Como está meu macarrão? Oh! Já está pronto! Agora a parte divertida! Vou encher a roda de queijo com o macarrão! É uma ótima tigela! Em seguida, vou polvilhar o queijo! Uau! Isso foi genial! Mas o quê? Afastem-se! E as coisas estão prestes a esquentar! Quero derreter o queijo! Hum! Esse é meu tipo de prato! Vai ficar gosmento, fibroso e saboroso! Acho que tá bom! Segure pra mim! Pra que serve? Vamos descobrir! Uau! Dê uma olhada nisso! Conheço um garoto especial que adoraria provar! Estou falando de você, Jake! Eu quero! Espere! Você não viu o meu prato! Ele contém todos os grupos de alimentos doces! Ambos têm boa aparência! Mas o Lian leva vantagem! Desculpe, vovó! Duas vitórias seguidas! Uau! Eu fiz o melhor que pude! Ué! Essas batatas fritas têm um gosto horrível! Podem fazer melhor! Ele está falando sério? Não se preocupe! Eu cuido disso! Um segundo! Alô! Quero fazer um pedido! Quero aquelas suas deliciosas batatas fritas! Peça duas porções! Espere um pouco! Sim, pode mandar duas! Claro! Não! Espere! Eu quero mais! Mande dez porções! Quê? Está brincando? Você quer quanto? Dez? Ah! Não! Quero todas! Não acho que isso seja possível! Tem certeza? Esqueça! Me dê a maior porção que tiver! São muitas batatas fritas! Nem me diga! Apenas aumente o tamanho! Ei! O cliente sempre tem razão! Isso vai me custar caro! Quê? Não pode ser! Já chegou? Uau! É gigante! Todo mundo está vendo, certo? Aqui está a Jake! Você queria batatas fritas! Uau! É lindo! O que vou fazer agora? Hum! Vai ser difícil competir! Espere um pouco! Acho que tem um jeito! Me dá essa maçã, querido! Quê? Você quer isso? Ok! Pode ficar! Pegue! Obrigada, querido! Como vou fazer isso? Ou já sei! Vou precisar de uma colher! Vou cortar ao redor da maçã! Quero retirar o miolo! Isso deve ser suficiente! Posso deixar isso de lado! Estou interessada na casca! Mas vou ter que encher com alguma coisa! Preciso descascar outra maçã! Até que não demorou tanto! Agora vamos transformar isso em batatas fritas! É muito fácil! Vou usá-las para encher a maçã! Parecem bonitas e crocantes! Quero embalar igualzinho batatas fritas! Já terminei! Dê uma olhada, Jake! Uau! Agora você me surpreendeu! Estou muito em dúvida! Não sei o que fazer! É super simples! Isso mesmo! Uma escolha! Ah! Lá vai! É o Liam! Ele tem batatas fritas de verdade! Sim! Eu sou o máximo! Vamos lá, amigo! Vamos comer! Você está perdendo! O que ele está fazendo? Uau! Sou um artista e tanto! Ele sabe que ainda estamos aqui, né? Já terminei! Agora preciso dobrar! Vocês vão adorar! Confie em mim! Venho praticando meus truques de mágica! Preciso cobrir com um pano! Abracadabra! E já se foi! Ele é um bruxo? Não! Não é possível! Obrigado! Vocês são uma ótima plateia! Ei, Liam! Olhe seu bolso! Hã? Por quê? Espere! Alguma coisa aqui! Ah! Isso não pode estar acontecendo! Caramba! Não pode ser! Uau! É muito emocionante! Você precisa me mostrar como fez isso! Abra! É um hambúrguer! O que isso significa? Deve ter algum significado oculto! Já sei! É melhor eu começar a cozinhar! Vou preparar todos os meus ingredientes! Acho que é tudo! Vou começar com o queijo! Ele já está cortado pra mim! Vou forrar uma assadeira com ele! Seis fatias devem ser suficientes! Em seguida, vou colocar os pães por cima! Perfeito! Hum! Vou precisar do secador de cabelo do Liam! Isso vai derreter o queijo! Finalmente aconteceu! Ela ficou maluca! Tô te ouvindo! Sei o que estou fazendo! Vou colocar esta tábua de cortar em cima da bandeja! Agora vou virar! O queijo derreteu! Agora vamos às outras coberturas! Esses hambúrgueres parecem tão suculentos! Ainda faltam as fatias de tomate! E também o ketchup! Esta mostarda vai dar um toque especial! Agora vou dobrar os pães! É isso aí! Os hambúrgueres da vovó! O que achou? Legal, eu acho! Mas posso fazer melhor! Veja! Um pãozinho simples! Que está prestes a virar algo especial! Tenho meu próprio truque de mágica pra te mostrar! Vou cobrir o pãozinho com este pano misterioso! Agora preciso me concentrar! O quê? O que você vai fazer? Ah, com licença! Tem algo acontecendo! Estou sentindo! Acho que está pronto! Dê uma olhada nisso! Uau! Ficou impressionante! Como você fez isso? E tem mais! Tenho esses biscoitos saborosos! Que vão para o pão! Hum! Até agora tudo bem! Que tal mais doces? Qual você prefere? Ah, aquele! Excelente escolha, senhor! Pode ir em cima dos biscoitos! Este é um hambúrguer sem tomate! Marshmallows ou fritas? Ah, esse! Os marshmallows? Ótimo! Você tem bom gosto! Parece suficiente! Mas tem mais! Que tal raspas de chocolate? Isso realmente vai realçar os sabores! Espero que não esteja de dieta! Não preciso mais disso! Acho que está faltando alguma coisa! Ah, claro! Preciso de molho! Mas esse não é o velho e chato ketchup! É chocolate! Hum! Ficou incrível! Agora vou colocar o pão por cima! Minha obra-prima está concluída! Estou com dor de dente só de olhar! Uau! Vocês acertaram em cheio dessa vez! Quero comer os dois! A vovó optou pelo hambúrguer clássico! E o Leon foi criativo! Vocês dois ganharam! Quê? Eu ganhei? Vem cá, vovó! Espero que você esteja com fome! O que aconteceu com as luzes? Me abrace, vovó! Ufa! Tem alguma coisa errada aqui! Você acha que são fantasmas? Tô com medo! Me salve! Eu não gosto do escuro! Está tudo bem, querido! A vovó está aqui! Já sei o que fazer! Preciso liberar o espaço! Raiá! Uau! Você é muito maluca! Vou fazer um buraco na manteiga com este espeto! Em seguida, vou colocar um pavio! Agora, só preciso acender! Veja só! Uma vela! Uau! E o cheiro é incrível! O que está acontecendo? Alguém jogou comida em mim! Hã? Foi o Léo! É isso aí! Hora de um desafio culinário! Do que você está falando? Silêncio! Não tenho ideia de como fiz isso! Onde estamos? Aham! Aí estão vocês! Prontos para se divertirem? Manda ver! Isso é muito emocionante! Gostaria de saber o que será! Aqui está o primeiro desafio! Um ovo delicioso! Oh! Vai ser moleza! Veja só! São tantos! O que está esperando? Não sei cozinhar ovos! Não é tão difícil assim! Léo, o que está fazendo? Tenho coisas melhores para fazer! Isso me deu uma ideia! Hum! É tão gostoso! Espere! O que a vovó está fazendo? É hora de começar a cozinhar! Veja isso, garoto! Vou precisar de uma frigideira e um pouco de óleo! Isso é o suficiente! Agora posso quebrar o ovo dentro dela! Eu só quero a gema! Ouça esse barulho! Preciso trabalhar rápido! Peguei um espeto de madeira! Agora vou deslizar cuidadosamente para dentro da gema! Depois é só esperar que ele cozinhe! Acho que já está bom! Tenho pirulitos de ovo! Maravilhosos! Ah é? Posso fazer melhor! Só preciso de uma coisa que está aqui dentro! Não! O que é isso? Tô tão descolado! Hum! Refrigerante! Sim! É exatamente o que eu estava procurando! É melhor eu começar a trabalhar! Primeiro vou beber o refrigerante! Em seguida preciso cortar um pedaço da lata! Em seguida precisarei de uma segunda lata de refrigerante! Quero cortar a parte de cima! Vou fazer tudo com cuidado! Para não causar nenhum acidente! Não vamos precisar da parte superior! Vou encaixar a lata dentro da primeira! Coube direitinho! Agora vou colocar uma vela na lata! Vou precisar acender! Uh! Que aconchegante! Em seguida vou colocar um ovo em cima da lata! Agora é só sentar e relaxar! Tô um gênio! Está vendo isso, vovó? Que cheiro é esse? Leo, seu ovo! Ele está queimando! Isso não era para acontecer! O que eu faço agora? A vovó vai salvar o dia! A vovó vai salvar o dia! Afastem-se! Fogo! Me ajude! Resolvido! Vovó! Uau! Você é uma heroína! Não! Sou uma vovó! Sou uma vovó! Mas essa foi por pouco! Leo? Tô aqui! A vovó ganhou essa! Parabéns! Eu? Boa sorte da próxima vez, Leo! As coisas estão começando a esquentar! Estão sentindo? Tô até suando! Preciso me refrescar! Oh! Isso é legal! Um cubo de gelo? Isso vai resolver! Tá geladinho! Posso ajudar? Acho que não está fazendo nada! Espere! Esse é o próximo desafio! Faça um sorvete para mim! Esse é o meu tipo de desafio! Oh! Veja isso! Eu tenho iogurte! Hum! Eu poderia comer isso agora mesmo! Muito legal, não é? Que coisa! Uma melancia grande e suculenta! Delícia! Acho que tô apaixonada! É tão bonita! Ops! Caramba! Que pesadelo! Não posso esperar mais! Vou abrir! Tive uma ótima ideia! Mas vou precisar do meu liquidificador! Eu sempre carrego ele comigo! Nunca se sabe quando vou precisar bater alguma coisa! Hum! Tão cremoso! Me dê! Me dê! É melhor eu cortar essa fruta! Toma isso! Eu sabia que aquele treinamento ninja seria útil! Já posso colocar no liquidificador! E encher o copo! Vai ficar incrível! É muito refrescante! Agora vou dar uma batida! Vejam só como está ficando! Quero uma bebida bonita e homogênea! Eu poderia assistir a isso o dia todo! Acho que está pronto! Vou despejar em uma forma de picolé! Não quero derramar nada! Veja essa cor! Vou fazer o mesmo com o restante dos moldes! E para finalizar, vou colocar os palitos de picolé! Agora é só colocar tudo no congelador! Vai levar duas horas para endurecer! Acho que estão prontos! Vamos dar uma olhada! Nossa! Eles parecem deliciosos! E foi super fácil de fazer! Acho que devo ganhar uma rodada! O tempo está se esgotando! O desafio! Eu esqueci! É melhor você se apressar! O que vou fazer? Já sei! Esse palito de picolé vai salvar o dia! Dê uma olhada nisso! Uau! Vou enfiar ele no pote de iogurte! Agora vamos à parte divertida! Preciso de um cubo de gelo! Vou passar ele ao redor do pote! Ele está geladinho! Então o iogurte vai começar a congelar! É isso aí! Não preciso mais disso! Agora é a hora da verdade! Espero que dê certo! Veja! Eu consegui! Um iogurte congelado cremoso e saboroso! Uh! Você viu isso? Tem mais, senhora! Tem um pote de calda de chocolate! Vou mergulhar o iogurte congelado nele! Quero cobrir toda essa gostosura! Você está maluco? Isso vai fundir a sua cuca! Ah, sim! Essa é a melhor parte! Doce, cremoso e saboroso! Ah! Ele tem permissão para fazer isso? Admita! É impressionante! Tudo bem! Pode sentir inveja! Bem, acho que descobriremos quem ganhou! Você quem decide! Gostei dos dois! Então é um empate! É justo! Sim! Vitória! Toca aqui! Ah, ok! Ok! O que ele está fazendo? Estou com muito sono! Hum! Chocolate! Parece bom mesmo! Ah! Ah! O desafio! Sua próxima tarefa é de chocolate! Tomara que seja bom! Ah! Uau! Esse é o meu tipo de desafio! Viva! Vou me divertir a beça! Uau! Chocolate docinho e delicioso! E é todo meu! Eu esperava mais! Mas ok! Posso trabalhar com isso! Só preciso pensar em alguma coisa! O que o Léo está fazendo? Não consigo resistir! Vou fazer uma rápida degustação! Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu estou tão feliz! Você tem um problema! Minha mão está melecada! Oh não! O chocolate derreteu! Eca! É tão nojento! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Vai ficar bom! Vou derreter o resto do chocolate! Em seguida, vou mergulhar minha mão dentro! É uma sensação muito estranha! Ok! Agora preciso de uma tigela de água gelada! Vou mergulhar minha mão nela! Isso vai ajudar o chocolate a endurecer! Estou intrigada! O que vai acontecer, hein? Já passou o tempo suficiente! Tenho uma réplica de chocolate da minha mão! Vou retirar com cuidado! Ficou demais! O que achou, vovó? Excelente trabalho! É a minha vez! Pelo menos eu tenho creme de chocolate! Não é algo que eu costumo comer! Preciso desta colher! Vou pegar uma colher grande! Parece bom! Será que devo? Apenas um pouquinho! Uau! É delicioso! Eu quero tudo! Onde você esteve durante toda a minha vida? Isso é incrível! Gostaria de saber qual é o sabor dos granulados! Ops! São coisas complicadas! Isso está começando a ficar irritante! É difícil assistir isso! Só tem uma solução! Vou comer direto da tigela! Só não conte para sua mãe! Nham-nham! Ei! Isso ficou bonito! Estou me sentindo uma diva! Ficou bem fashion, vovó! Espere um pouco! Quero fazer uma coisa! Ah, uau! Dê uma olhada nisso! É um beijo de chocolate! É tão bonito! Isso é para você! Vamos lá! Eu preciso vencer! Ah, eu não sabia que você fazia essas coisas, vovó! Tem mais um monte de onde este veio! Não! Não caia nessa! Hã? Eu tenho esse anel especial! Veja! É brilhante! Hum! Uau! Não acredito nisso! Espere! Isso atrapassa! Não é justo! Você é o vencedor, Léo! Muito bem, amigão! Isso! Não, não! Não seja um mau vencedor, Léo! Hum! Nada se compara a um prato bem feito! Tô ansiosa pra comer! Uma boa apresentação é tudo! Uau! Olha só pra isso! Vou ter que postar no Insta! Olá, querida! Não, não quero, vovó! Coloquei granulado! Ela nunca aceita um não! Hum! Tá na hora de comer! Aqui está, meu bem! Fiz um mingau de aveia pra você! Já tenho minha comida, vovó! A minha comida não é boa o suficiente pra você! Só resta uma coisa a fazer! Mas o quê? Por que você tá fazendo isso? Legumes e verduras são melhores! Você deveria saber! Aqui, meninas! Você ouviu isso? Como ela entrou aqui? Tenho grandes planos pra você! Parece interessante! E pra você também! Ahn... Tô meio ocupada! Você invadiu a nossa cozinha? Quietas! Não temos tempo pra discussões! Tempo pra quê? Uou! O que aconteceu? Não importa! Olha só essas roupas! Cá estamos nós! Chegou a hora de mostrar suas habilidades culinárias em nosso desafio gastronômico! Veja só quantos ingredientes! Hum! Dá pra fazer uma sopa deliciosa com isso tudo! Não há nada melhor que um drink refrescante! Esse é o primeiro desafio de vocês! Peguem os liquidificadores! Lembrem-se! Tem que ficar gostoso! É melhor eu me alongar! Preciso entrar no clima! Esticar as juntas, sabe? Ok! Vamos lá! Tenho uma bebida pra fazer! Uau! Você tá levando a sério! Minha bebida vai ser cheia de vitaminas! Você vai usar a tigela inteira? Frutas e legumes são nojentos! Vou jogar tudo no lixo! Pra fazer algo muito mais saboroso! Só preciso encontrar os ingredientes certos! Uh! Já sei! Vou dar uma olhada na minha bolsa! Sempre carrego alguns doces comigo! Nunca se sabe quando vou precisar! Nossa! Vai ficar perfeito! Vou jogar tudo dentro do liquidificador! Hum! Já tô ficando com água na boca! Agora vou colocar o refri! Esse é o pior pesadelo dos dentistas! Mas vou adorar! Agora é só bater! Quero que fique bem cremoso! Parece bom, querida! Vou bater o meu também! Hum! Olha só pra isso! Tá quase pronto! Acho que tá bom! Vou despejar em um copo agora! Hum! Não é exatamente o que imaginei! Vou colocar um enfeite e... Tcharam! Parece nojento! Você vai mesmo beber isso? Antes você do que eu! Isso que é uma vitamina de verdade! Com chocolate não tem erro! Mas ainda não acabei! Vou cobrir com chantilly! Tá ficando cada vez melhor! E pra finalizar, granulados coloridos! É disso que eu gosto! Ficou lindo, né? Meu dente dói só de olhar! Agora é sua vez de decidir! Qual bebida é a melhor? Hum! As duas têm boa apresentação! A da vovó está repleta de ingredientes naturais! Mas parece ter gosto ruim! Já a da Gabi... Faz mais o meu estilo! Não vai ser difícil decidir! A Gabi venceu essa rodada! Uhul! Consegui! Eu que vou beber isso! Então só eu vou sair ganhando! Hum! Tem uns pedacinhos de vegetais! Mas ficou gostosa! Vovó, você tá bem? Claro! Tô me sentindo renovada! Me dá isso! É exatamente o que preciso! Hum! Gabi? Eu quero a mamãe! Ela é uma gracinha! Ai, minha menina! Obrigada, vovó! Sua fralda tá precisando ser trocada? Oh! Acho que já sei qual vai ser o próximo desafio! Tá na cara, né, vó? Hum! Toda essa comida tá me deixando com fome! Hum! Eu adoraria comer um hambúrguer bem suculento! Esse vai ser o desafio de vocês! Podem começar! Deixa com a gente! Já sei o que fazer! Mas preciso dar uma olhada no meu livro de receitas! Faz um tempão que não uso! Um tempão... Ele parece mais velho que você! Enfim, quem é que precisa de livro? Vou fazer uma ligação rápida! Alô? Quero fazer um pedido! Viu só? Não foi tão difícil! Agora é só esperar! Quero fazer o hambúrguer perfeito! Deve haver alguma receita aqui que eu posso usar! Oh! Parece interessante! É este aqui! Mãos à obra! Primeiro vou precisar dos bifes! Você vai cozinhar mesmo? Oh! Estava esperando essa ligação! Alô? Já chegaram? Uau! Foi rápido! Quê? Ok! Por essa eu não esperava! Ah! Posso ajudar? Você pediu um hambúrguer? Obrigada! Da próxima vez, dê uma gorjeta! Uau! Que garota esquisita! Pensei que ela iria me matar! Vou precisar da balança! Quero seguir a receita direitinho! Hum! Acho que tá bom! Tá na hora de assar! Vou usar uma máquina de Waffles! Assim ele vai ficar bem grelhado! Quero que fique bonito e saboroso! Enquanto isso, vou preparar o pão! Vamos ver o que tem aqui! Que ideia maravilhosa! Não preciso fazer nada! Bem, só tirar da sacola! É o hambúrguer perfeito! O que você tá fazendo? Não é da sua conta! Nossa! Que grosseria! Enfim, não tenho tempo pra isso! Uau! Olha só! Que cheio bom! Hum! Eu poderia comer agora mesmo! Terminei! Uau! Ela já acabou! Preciso acelerar! Não tenho tempo a perder! Uau! Acho que peguei a receita errada! Como isso foi acontecer? Mas acho que ficaram gostosos! Era pra gente fazer hambúrguer, vó! O tempo acabou! Mostre seus pratos! Acho que você vai gostar disso! Ah, vovó? Nem vou perguntar! Vamos pra Gabi! Excelente apresentação de hambúrguer! Hum! É exatamente o que eu queria! Ponto pra Gabi! É sério? Uau! Obrigada! Eu queria mandar um beijo pra minha mãe! Enfim, vou comer! Seria um desperdício jogar esses pastéis fora! Uau! Que delícia! Quero a receita! Qual será o nosso próximo desafio, hein? Temos um monte de ingredientes! Hum! Acho que vamos descobrir agora! Quero que vocês façam waffles! Podem começar! Finalmente! Agora estamos falando a minha língua! Estou ansiosa pra começar! É hora do show! Você não tem chance! É sério! Agora você vai ver a vovó arrasar na cozinha! Vou deixar as coisas mais interessantes! Gosto de um desafio! Você tá brincando, né? Não preciso fazer isso! Preciso? Vou começar com a farinha! Hum! Acho que a quantidade é certa! Depois vou colocar os ovos! Sem a casca! Agora é a vez do leite! Hum! Hora de bater tudo! Quero formar uma massa homogênea! É melhor começar logo! Vou copiar a vovó! Ela sabe o que tá fazendo! Hum! Vou colocar um pouquinho de textura! Pensando bem! Ah! Ela colocou o leite depois, não foi? Ah! Maravilha! Lá vai! Não sou boa em trabalhos manuais! Mas a tecnologia pode fazer isso por mim! É disso que preciso! O que foi isso? É assim que vou te derrotar! Ah! Sim! É assim que se faz! Ups! Derramei um pouco! Ah! Depois eu limpo! Ok! Acho que as coisas saíram do controle! Tô começando a me arrepender! Acho que usei força demais! Mas pelo menos fiz a massa! Oh não! Como ela fez isso? Vou perder! Que injustiça! Só tem uma solução! Sorvete! Ele nunca me decepciona! Meus waffles ficaram prontos! Peraí! Tem algo errado! Gabi, querida! Você tá bem? Não se preocupe! Sei como dar um jeito nisso! Vou pegar uma colherada do seu sorvete! Fique à vontade! Você vai gostar! Hum! Baunilha! Meu preferido! Vou fazer assim! Ah! Já sei! Que tal algumas frambuesas? Elas vão dar um pouco de sabor! Vou colocar uma em cima! Ficou lindo! Terminamos! Só tem um prato! Ou um trabalho em equipe! Hum! Isso foge um pouco as regras! Mas vou permitir! É uma pilha deliciosa de waffles! Um ponto pra Gabi! Isso! E um ponto pra vovó! Conseguimos, querida! Formamos uma ótima dupla! Você arrasou, vó! É isso! A última rodada! Temos que dar nosso melhor! Prontas? Esse será o último desafio! Hum! Você quer que a gente construa uma torre? Ok! Vou simplificar! Faça um espaguete! Por que não disse logo? Vou tirar isso de letra! Oh! O coentro tá com um cheiro maravilhoso! Oh! Oh! Achiu! Me escuse! Espera! Acabei de falar italiano! Vovô? Tá ficando ainda mais estranho! Vamos preparar macarrão! Adoro espaguete! Mas tá um pouco cru! Observe e aprenda, menina! Vou precisar de uma panela! E de muita água! Agora é só acender o fogo! E esperar a água ferver! Depois vou pegar o macarrão e jogar dentro da panela! E pronto! Super simples! Mas vamos deixar tudo mais divertido! Vou colocar algumas gotas de corante azul! Acho que tá bom! Depois é só esperar cozinhar! O que achou? Nada mal! Espera! Meu macarrão! Come tudo? Já sei o que fazer! Saca só! Tudo que preciso tá aqui! Uau! Olha só isso! É lindo! Não preciso de grana! Isso pode sair! É isso que tô procurando! Hum! Noodles! Eles vão resolver meu problema! Vou colocar no prato! E enfeitar! Como está indo, vovó? Não se preocupem comigo! Acho que meu macarrão tá pronto! Você já viu alguma coisa assim? Vou fazer o mesmo com cores diferentes! Ficou igual um arco-íris! O que achou? É o macarrão mais lindo que já vi! Ficou bem legal! Bem melhor que isso! Esse é o seu prato, Gabi! É uma piada, né? Espere até eu contar isso pros meus amigos chefes! Continuando! Uau, vovó! É tão alegre e bonito! Você é um gênio da gastronomia! Um ponto pra vovó! Nunca duvidei! Uhul! Agora posso jogar esse bigode fora! O desafio acabou! E as pontuações finais são... Tô tão apreensiva! A Gabi tem três pontos e a vovó tem dois! A Gabi venceu! Bom trabalho, querida! Parabéns! Você mereceu! Te amo, vovó! Oh, eu também te amo! Oh, adoro um final feliz! Oi, galera! Vejam isso! Mas não é pra lápis! É um apontador de vegetais! Só preciso torcer o pepino! Pra obter lindas e longas fitas! É tão fácil! É perfeito pra sua rotina de beleza! Isso significa que acabaram os edemas na pele! Então, o que vamos fazer? Ah, veja! Que morangos lindos! Hum! O cheiro é tão bom! Tão suculento! Eu poderia comer isso o dia todo! Com hastes e tudo! Você precisa comê-los corretamente! É preciso saboreá-los! Faça disso uma experiência! E claro, use as ferramentas certas! Esse pequeno dispositivo inteligente remove os talos! É só segurar e girar! Não há mais folhas nem talos! Assim é melhor! Sim, sim! Tanto faz! Você se acha tão inteligente! Voltarei em um minuto! Preciso ser rápida! Vou te mostrar! Oi! Eu preciso do seu canudo! Por favor! Espera! Vamos! Apresse-se! Obrigada! Que coisa mais estranha! Já vou chegar, David! Ufa! Voltei! Isso é exatamente o que eu preciso! Fica olhando! Eu empurro o canudo pelo fundo do morango! E não tem mais talo! Muito inteligente! Muito bem! Talvez pudéssemos trocar... Aqui está! Uh! Vai ser divertido! Eu amo batatas! Primeiro precisamos descascá-las! Felizmente, eu vim preparada! Tiro de mestre! Isso vai acelerar o trabalho! Hum... É mais complicado do que eu pensava! Tcharam! Onde está o resto? Eu tenho que fazer uma ligação! Olá! Preciso da sua ajuda! Sim! Uma batata! Tchau! Um pacote para David! Sou eu! Hey! Assine aqui! O que é? Eu agradeço! Ok! Vamos descascar essa batata! Basta um toque no botão e a máquina faz todo o trabalho! Tudo que tenho a fazer é assistir! Eu amo tecnologia! Uou! Olha só isso! Eu sei! Você está impressionada! Olha! Uau! É um macarrão de batata gigante! Dá uma olhada no meu bigode! Não posso esquecer da batata! É tão legal! Talvez eu tenha ficado um pouco animada com o meu descascador! Espere! Eu tenho uma ideia! Vamos experimentar com algumas frutas! Está funcionando! Está descascando a laranja! Caramba! É uma melancia! Isso foi... Diferente! Peguei! Vá em frente! Abra! Tudo bem! Deixe comigo! Não se preocupe! Pronto! Vou enrolar o bilhete ao redor dessa flecha! Parece um pouco complicado! Confia em mim! Você sabe usar? Eu sou uma profissional! Ai! Um bilhete? Madison está em apuros? É melhor eu ir! Ai! O que está acontecendo aqui? Isso! Pode cortar isso com um golpe de karatê? Ok! Fiquem para trás! Pode haver alguma bagunça! E pronto! Foi tão legal! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Não é fácil de comer! O que nós faremos? Hum... É difícil! Uau! Olha! É exatamente o que precisávamos! Vou colocar na fatia da melancia! E pressionar! Uou! Agora eu tenho um pedaço de melancia! Me dá! Não! É meu! É tão gostoso! Você não precisa de ferramentas especiais para isso! Basta um copo! Eu posso usar isso para cortar a melancia! Depois é só sacudir! Nada mal! Estou ansioso por isso! Hum... É bom! Eu ganhei uma fatia também! Deliciosa! Vamos provar essa! É... É... Incrível! Uh! Eu poderia usar um chapéu novo! Serviu! Ah! Peguei! Boa pegada! Foi por pouco! Aqui está! Obrigado! Ah! Veja o que eu tenho! Um molde fofo de coelhinho! Vou começar separando o ovo! Vou colocar a clara em um copo e a gema no outro! Agora vou bater! Vou colocar o molde em uma panela! Eu posso usar essa seringa para colocar a clara de ovo na panela! Assim não faço bagunça! Vou usar uma segunda seringa para a gema! Assim faço os olhos! Acho que está pronto! É um coelho de ovo! Oh! Legal! De onde saiu esse cara? Oh! Eu posso usar isso! Ai! Vai servir! Eu cortei um coração! Vou segurá-lo no lugar com este garfo e despejar a clara de ovo! Vou despejá-lo ao redor do papelão! E deixo cozinhar! Agora posso remover cuidadosamente o papelão! E colocar a gema! Também vou usar uma seringa para isso! Não vai demorar muito! Agora é só esperar! Parece pronto! Eu amei! Muito bom! Está faltando uma coisa! Estou bem assim! Você pode ficar com o seu ovo! Mas ainda somos amigos! Deixe isso para lá! Foi estranho! Acho que esse micro-ondas já teve dias melhores! Quando foi a última vez que o limpamos? Está tão nojento! Espera! Eu tenho uma ideia! Precisamos dessa boneca! Só preciso tirar o cabelo dela! E despejar um pouco de água! Recoloca o cabelo dela no lugar! E agora só precisamos colocá-la no micro-ondas! Ligue o micro-ondas e deixe a boneca fazer o trabalho! Veja isso! Acho que terminamos! Agora é só passar um pano! Toda a sujeira simplesmente desapareceu! Viu? Confira a diferença! É tão útil! O que você tem? Espere! Oi, mãe! Faz de conta que eu não estou aqui! David! Pare de fazer bagunça! O que você quer dizer? David! Não se atreva! Não! Fica olhando! Vai cair! Ups! Já chega! Calma! Calma! Seguir! David! Olha essa bagunça! Uau! Ela é louca! Eu não acredito! Eu deveria vazar? Olha o micro-ondas! Você pode limpá-lo? Por favor! Certo! Mas só dessa vez! Uau! Ai, está brilhando! Parece bom! Aí está, querido! Agora arrume a sua bagunça! Ai, que pena! Tudo bem, mas valeu a pena! Esse trabalho me deu sede! Eu sei! Mas temos refrigerante! Espera! Preciso pegar uma coisa! Olha esse abridor de garrafa legal! A tampa simplesmente se solta! Tão rápido e fácil! É sua vez! Se você diz... Onde ele está indo? Ei! Posso usar sua bicicleta? O quê? Eu pago! Combinado! É toda sua! Obrigado! Eu vou colocar bem aqui! Agora uso o pedal para remover a tampa da garrafa! Uau! Mas você acabou de comprar uma bicicleta? Claro que sim! Saúde! Hum! Agora vou abrir a lata! Basta virar o abridor de garrafas! E levantar a aba! Muito bom, né? É tão útil! Ah... Certo! Eu não tenho nada tão chique! Acho que vou usar meus dedos! É muito fácil! Pouco importa! Acho que empatamos! Então vamos curtir nossos refrigerantes! Você vê muitos vídeos engraçados no Tik Tok! Mas os que envolvem alimentos são sempre um pouco mais emocionantes! Especialmente quando você mesmo os experimenta! Era pra acontecer isso? Pra trás! Essa coisa vai explodir! Nada como um smoothie verde para um intestino saudável! Adoro pepinos! Não é uma cor bonita? Quem quer meu smoothie especial? Beba, querida! É bom para a saúde! Isso é comestível? É uma salada líquida! Obrigada, vovó! Aproveite! Eu não vou colocar isso na minha boca! Não tá nem gelado! Parece uma espécie de sangue alienígena! Repugnante! Eca! Meus amigos não vão acreditar nisso! Ei, espere um minuto! Posso muito bem tirar vantagem disso! Eu agora apresento a vocês os dedos invisíveis! Pra onde eles foram? Isso vai se tornar viral! A batida desagradável da vovó é demais! Com licença! Cadê seus dedos? Eles... Eles sumiram! Estou ligando para o médico! Eles simplesmente caíram da minha mão! O que você está fazendo aqui? Olha a mão dela, doutor! Era só um TikTok, viu só? Esse é o terceiro mal-entendido de TikTok que tive essa semana! Por que você faria uma coisa dessas? Vocês crianças são malucas! Que bela manhã! Mas antes de mais nada... Que bagunça é essa? Cera de ouvido velha e seca? Eca! De onde veio isso? Até parece uma casa de horrores aqui! Você não vai acreditar nisso! Desculpe, não estou ouvindo! Eu não posso acreditar nessa imundice! Colegas de apartamento, certo? Isso é manteiga de amendoim? Ah! Vão me cobrar dela! Basta usar isso! Devo ser ainda mais dramática! Dedo! É isso! Ei! Meu ouvido está super entupido! Deve ser um pequeno acúmulo de cera! Consegui! Que monte de cera, hein? Aqui! Não, obrigada! Hum! Que hermosidade! Parece até um doce! Acho que vou vomitar! Isso deve ensiná-la! Hum! Hum! Muito bom! Olha só! Você comendo uma salada tão saudável! Estou tão orgulhosa de você! Que tornado atingiu essa pia! Você não lavou os pratos! Tudo bem! Vou fazer isso agora! Não posso nem almoçar tranquila! Do que essa coisa me lembra? É esponjosa e fofa! Assim como aquele bolo ali! Eu sei exatamente o que fazer! Você gosta de bolo? Comece com um pouco de corante alimentar verde! Misture bem na água até que fique verde escura! Faça a mesma coisa com o amarelo! Agora é hora de pincelar no bolo! Um lado será amarelo brilhante! Use bastante para garantir uma cor vibrante! Agora vamos ao outro lado! Mas dessa vez usaremos o verde! Já lhe parece familiar? Uma das minhas melhores obras! Ela está vindo! Então? Por que a louça ainda está suja? Você ficou parada aí esse tempo todo? As esponjas são tão deliciosas! Não! Por essa eu não esperava! Você não gosta? Está tudo bem, mãe! É só o bolo tingido, está vendo? Só safadinha! Eu não resisti! Hum! Pão de ló! Bom dia, mundo! Vamos controlar o hálito matinal! E ela já está aí? Ela está escovando os dentes, né? Eu vou entrar! O que é mais assustador do que uma aranha? Uma aranha na sua cabeça, é claro! Isso é uma... Ah! Sai daí! Que nojo! Que dia! Está passando o meu programa favorito! Estamos um pouco alegres demais aqui! Até mais! Uh! Aranha! Uma aranha de plástico? Luna, cadê você? Isso foi muito fácil! Eu vou me vingar dela! Eu preciso disso, disso e de muitas dessas! É hora de preparar o cenário! Assumam suas posições, pessoal! Ela está vindo! Está na hora de um pouco mais de ação de aranha! Ela nem está aqui! Vou arrasar! Ela deixou essa comida aqui? Parece que está na hora do almoço! Como se isso fosse me assustar! O que é isso? Estou segurando uma cobra? Não há nada pior do que cobras! E aí? Curtiu essa, Luna? Tão simples! Nada se compara à comidinha da vovó! Ela sempre nos faz sentir melhor! Vem conferir! Olá, querida! Oh! Oi! Está olhando o quê? Trouxe comida para você, Betty! O que é aquilo? Deve ter alguma coisa aqui para a Tina! Bizarro! O que me diz agora, hein? Ah, então é assim, é? Está ficando tenso! Chega! Parem! Só existe uma forma de resolver isso! Mãozinha, vem aqui! Ou você sabe o que fazer? Hora do desafio! Manda ver! Olha só! É o primeiro desafio de vocês! Pipoca? Ok! Vai ser moleza! Hum! Esse morcego está fresquinho! Colhi essas folhas essa manhã! E precisamos de um pouco de chocolate! Hum! Olha só isso! E finalmente os caroços de milho! Não posso me esquecer deles! Agora, o feitiço! Espíritos, eu vos ordeno que estourem o milho! Estou me sentindo tão viva! Isso é lindo! Acer! 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 Tá ficando bom! Oh! Opa! É melhor pegá-las! Tem uma caixinha bem aqui! Oh! Que divertido! E não é que a danada conseguiu! Acho que já é suficiente! Parece gostosa! Ah! Muito bem! Estamos esperando! Você consegue, vovó! Psss! Ei! Vou te ajudar! Eu? Como? Oh, mãozinha! Preciso da sua ajuda! Entregue isso pra vovó! Conto com você! Não me decepcione! É aquela mão esquisita! Mas ela é camarada! Prove o morcego! Espere! Você me traiu! Vou transformar você em sopa de ossos! Nossa! Ela é vingativa! Ok! Tive uma ideia! Vou colocar óleo na panela! Depois vou jogar os caroços de milho! E as balas também! Agora vou esperar tudo estourar! Vou tampar pra acelerar o processo! Os milhos já estão estourando! Veja! As balas estão colorindo a pipoca! Acho que está bom! Uau! Está super colorido! Terminei! Nunca vi uma pipoca tão linda! Que nojo! Vocês vão adorar a minha! Minha avó arrasou! Por favor, deixa ela ganhar! Ok! Você venceu, vovó! Uau! Obrigada! Vocês têm um gosto horrível! Hum! Crocante! E agora? Parece bom! Shhh! Hum! Que tal isso? Você é irritante demais! Esse aí! O novo desafio de vocês é pão! Isso eu sei fazer! Hum! Como se mexe nessa coisa? O que ela está fazendo? Está tocando! Alô? Para quem ela está ligando? Perfeito! Posso ajudar? Só preciso esperar! Oh! Isso foi rápido! Ah! Ah! Aqui está! Pode ficar com o troco! Que mocinho simpático! Vamos ver o que ele trouxe! Ela está trapaceando! Vou fazer igual! Alô? Vou usar uma máscara! Hoje foi um bom dia de trabalho! Vamos ver o que eu ganhei! Oh! Carvão? Então é assim, né? Ei, velhota! Ei! Quer ver uma coisa legal? Funciona sempre! Mas... 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 Isso é roubo! Incrível, né? Oh! Ele voltou! Olá, querido! Espera! Vamos conversar! Não vai ficar assim! Vou te cancelar agora! Me inclua fora dessa! É melhor eu fazer logo a minha receita! Vou colocar um marshmallow entre duas fatias de pão! Agora vou usar um copo pra cortar um círculo nelas! Assim, ó! E vou mergulhar o sanduíche redondo em óleo quente! Quero que ele fique bem douradinho! Está crocante, cheiroso e o marshmallow derreteu! Estou feliz com o resultado! Que chatice! O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa usar essas beiradas de pão! Hum! Tive uma ideia! Vou enrolar o pão, formando uma espiral! Quero que fique bem apertadinho e firme! Vou enfiar um palito de churrasco aqui pra prender! Agora é só passar na manteiga! Vou cobrir o pão todo! Depois vou finalizar com açúcar! Isso! Aperitivos deliciosos e docinhos! Quase tão doces quanto eu! O que achou, Betty? Pra mim, tanto faz! Bem, acho que a minha avó tem que ganhar! Ai, quanta bondade! Quanta bondade! Se deu mal! Parabéns! Eu acho! O que será que vamos fazer dessa vez? Não consigo pensar em nada! Oh, uma maçã! Faça alguma coisa com isso! Agora sim! É melhor agir rápido! Oh, tô me sentindo linda! Adoro jardinagem! Tem uma mão boa para plantas! É tão relaxante! É melhor eu plantar essa belezinha! Lá vai! Vou colocá-la aqui dentro! Espero que esteja com sede! Tem uma água deliciosa pra você! Beba tudo! Isso deve dar! Agora é só esperar nascer! Está demorando tanto! Não aconteceu nada ainda! Nada! Não é dica de nada! Acordei! Que tragédia! Vamos! É disso que você precisa! É impressionante, não? Você cultivou isso? Uau! Eu as uso pra enganar princesas de contos de fadas! Agora me dê essas maçãs! Au! Foi engraçado! É exatamente o que eu precisava! Preciso de mais uma coisinha! Vou colocar a maçã nessa máquina! Depois, deixe a máquina trabalhar! Ela vai descascar a fruta pra mim! Só preciso sentar e esperar! E pronto! Mas eu não terminei ainda! Vou retirar o miolo! E usar uma colher pra fazer isso! Hum! Ainda tem mais lá dentro! Depois vou colocar balas de caramelo no buraco! Agora vou reservar! Tem uma folha de massa! Vou cortar em tiras! Perfeito! Agora vou enrolar a massa na maçã! Quero cobri-la toda! Assim! Agora é hora de levar ao forno! Quero que a massa fique douradinha! Hum! Parece boa! Fiquei com água na boca! Tente fazer melhor! Onde ela aprendeu a fazer isso? Preciso pensar! Hum! Não sei o que fazer! Quem estou tentando enganar? Precisa ser mais impressionante do que isso! Ai! Espera! Tive uma concussão cerebral, eu acho! Mas tem outra coisa! Um donut? Eu... Eu... Acho que já sei o que fazer! Vou começar cortando a maçã em fatias! Depois vou retirar o miolo! Agora tem um lindo anel de maçã! Vou inserir este palito de churrasco! Depois vou mergulhar na massa! Vou cobrir tudo! Agora tá na hora de fritar! Veja só essas bolhas! Quero que a massa fique frita por dentro e por fora! Não pode ficar encharcado! Depois vou finalizar com chocolate derretido! Hum! Eu comeria isso, com certeza! Todo mundo ama chocolate! E por fim, vou passar no granulado! Donuts saudáveis! Mas o sabor é maravilhoso! Hum! O cheiro tá incrível! Você me dá náuseas! Parabéns, vovó! Bravo! Você venceu! Ha ha! Ouviu isso? Eu venci! Uhul! Olha só! Somos tão diferentes! Mas tudo bem! O próximo desafio é... Salsicha! Nham, nham, nham! E agora? Meu balde nunca me decepciona! Oh! Esqueci disso! O melhor bichinho que já tive! Olha essas penas! Cuidado! Sou alérgica! Vou focar o meu prato! Tem uma cesta cheia de gostosuras! Vamos ver! Aham! Uhul! Minha lã! Hã? O que ela tá fazendo? Espere um segundo! Tive uma ideia! Eu me arrependeria se não fizesse isso! Será uma bela surpresa! Pensei que havia perdido você! Isso é... Uma cobra! Te peguei! Você é horrenda! Toma isso! Onde estou? Foi só um rolo de lã! Me dá isso! Espera! Já sei! Vou colocar a salsicha dentro de uma panela! E enfiar espaguete seco nela! Vou empurrar o macarrão! Pois quero que a salsicha fique no meio! Depois vou jogar tudo em uma panela com água fervente! E esperar cozinhar! Acho que já está bom! Uma refeição deliciosa e criativa! Vou comer! Ah, então é assim que se faz, né? Agora é uma questão de honra! Por favor, pare! É desesperador! Oh, você está bem? Uf! Peguei! Sabia que eu tinha uma salsicha! Você deve estar orgulhosa! Vou enfiar um pedacinho de macarrão na salsicha! Depois vou enfiar um caroço de milho cozido na ponta! Vou fazer isso em todo o comprimento da salsicha! Quero cobrir tudo com milho! E isso vai levar um tempinho, mas vai valer a pena! Agora vem o pão! Vou parti-lo ao meio! Depois é só colocar a salsicha dentro! E vou colocar molho em cima! Gosto de um pouquinho de pimenta! Quanto mais apimentado, melhor! Hum, eu poderia comer isso agora mesmo! O que acharam? Você que sabe! Minha avó venceu! Eu concordo! Isso! Toma essa! Não, Mi! Fiz comida pra você! Legumes? Eca! Eles vão te fazer bem! Isso acontece sempre! Ok! Se quiser agir como um bebê... Tira isso de perto de mim! Que nojo! Quer me deixar traumatizada? Ah, vovó? Tá vendo isso? Isso é pra acontecer! O que? O que tá acontecendo? Eu não tô gostando! Uau! Uma aterrissagem turbulenta! Barbie, é você mesma? Ei, eu trouxe doces! Sério? Ah, não, loirinha! Eu não quero! E eu também não quero esses tomates idiotas! Bem, o que você quer? Estou com um mau pressentimento! Uau! Onde estamos? Ah, é você! Isso é tudo culpa sua! Olá! Aqui! Nome? É hora de um desafio culinário! Gostei da ideia! Esse é o primeiro desafio! Quero que vocês façam waffles! Agora chá! Você já era velhinha! Velha? Como ousa! Você não tem a menor chance! Como se eu tivesse medo de você! Sou seu pior pisadelo! Vamos ver o que temos! Ou creme de chocolate! Posso trabalhar com isso! Vou fazer algo bem especial! Nem tô! Hã? O que é isso? O que devo fazer? Tô muito confusa agora! São só frascos! Ah! Olá! Uma ajudinha! Isso não deve ser tão desafiador! Acho que é melhor eu começar! Deixa eu pegar uma coisa aqui primeiro! Vou precisar da minha máquina pra fazer waffle! Impressionante, né? Agora posso colocar o creme de chocolate! Uh! É bem viscoso! Vou cuidar pra cobrir tudo! Quero que fique perfeito! Então posso fechar! Não deve demorar muito! Uau! Dá uma olhada! É uma obra de arte! Hum! O cheiro é tão bom! Eu poderia comer agora mesmo! Mas ainda não terminei! Preciso dar os toques finais! Vou enfiar um palito de picolé no waffle! Bem assim! Então preciso de uma cobertura deliciosa! Vou mergulhar o waffle nela! Quero cobrir só a parte de cima! Hum! Isso vai ficar muito bom! Mas tem mais! Vou acrescentar granulados! Bem coloridos! Hum! Tô com água na boca! Ahem! Não me ri! Olha o que eu fiz! Uau! Muito bem! Tá brincando! O tempo tá passando, Barbie! O que eu vou fazer? Espera um pouco! Já sei! Ah! Com licença! Ficou incrível! Você é muito talentosa! Ah! Acho que sou sim! Oh! Posso pegar emprestado? Bem! Você é uma jovem tão adorável! Pode ser! Você é a melhor! Valeu! Vou encher a máquina de waffle com a massa dos frascos! Começando de fora e indo em direção ao meio! Usarei cores diferentes! Deve ser suficiente! Vou deixar assar! Uou! Dá uma olhada! Você já viu um waffle assim? Ai! Ainda tá quente! Vou colocar os pedaços neste prato e fazer um sanduíche! E cubro com chantilly! Depois coloco outro waffle por cima e sigo aumentando as camadas! Acho que é suficiente! Vou colocar a última camada de chantilly! Quero que fique bonito! E então vou acrescentar uma pitada de granulado! Uau! Esse é o meu tipo de prato! Ok! Acho que terminei! O quê? Você fez isso? Parece que eu te subestimei! Estou muito orgulhosa! Hum! Essa é difícil! Vamos lá! Você sabe que só tem uma opção! Tá certo! A Barbie venceu! Eu sabia! Tá de brincadeira! Quem odeia vai odiar! Agora teremos um delicioso cachorro quente! Ah! Ok! Posso tentar! Espera um pouco! O que é isso? Oh! Olha o que eu ganhei! Isso é justo? Eu sei! Mas nem o jeito de fazer! Hum! Essa salsicha parece saborosa! Tive uma ideia! Vamos lá! Começarei fazendo dois cortes nela! Não quero que vá até o fim! Aí removo uma tira pra fazer uma fenda! Que vou encher de ketchup picante! Depois acrescento o queijo ralado! Mas não muito! Só uma pitadinha! Tem tudo o que eu gosto! Hum! É um prato gourmet! Que delícia! Como eu vou competir com isso? Preciso pensar rápido! Espera! O que é aquilo? Do que você tá falando? Tem alguma coisa no seu cabelo! É... É o pão de cachorro quente! Ei! Não tô reclamando! Mas vai ser útil! Vou retirar a casca da banana! Depois abro o pão! A banana vai pra dentro! Com a geleia que colocarei sobre ela! Não vou usar ketchup! Sério! Ficaria nojento! É simples! Mas é saboroso! Uh! Eu comeria aquilo! Bem! É pra Naomi! Pra você, querida! Não vou mentir! É meio decepcionante! Eu estava esperando algo mais... Comestível! Seguindo em frente! Ok! Tô começando a me arrepender dessa rodada! Isso foi o melhor que você pode fazer? O que vocês duas estavam pensando? Ninguém ganhou! Mas eu fiz o melhor que pude! Todo mundo é crítico! Por que nos preocupamos com isso? Hora da próxima rodada! Donuts! Meus favoritos! O que temos dessa vez? Oh! Fala sério! Maçãs! Você não facilita as coisas! Uf! Tô cheia disso! Tive uma ideia melhor! Só preciso tirar algumas coisas da minha bolsa! Uh! Chiclete! Tenho que manter meu hálito fresco! Vou ver o Ken mais tarde! O que mais tem aqui? Uau! Realmente cabe muita coisa nessa bolsa! Espera! O que é isso? É exatamente o que eu tô procurando! Comprei pro Ken! Mas isso é mais importante! Só que precisa de um pouco mais! Vou cortar o donut pela metade! Essas balas vão adicionar um pouco de sabor! Hum! Qual será o gosto? Vou experimentar! Até a chefe merece um agrado! Uh! É a jeda! Vai aqui! Vai dar só um toque de cor! E que tal alguns marshmallows bem fofinhos? Uh! Vai ficar bem saboroso! Depois despejo a calda! Sou muito criativa! Dizem que se come com os olhos! Colocarei um morango suculento no meio! E finalmente mais um pouco de calda! Tem coisa melhor do que isso? A outra metade do donut pode ser colocada por cima! Voilá! Minha obra-prima! Ficou incrível! Só não deixe que seu dentista veja isso! Por favor! Você não viu nada ainda! Vou cortar a maçã em fatias! Essa é a parte fácil! Agora preciso retirar o miolo! Ninguém quer comer isso! Além disso, quero que fique parecida com o donut! Aqui está! Depois coloco morangos por cima! É gostoso e saudável! Mas está faltando algo! Calda de chocolate! Vai ficar bonito e doce! Depois coloco granulado por cima! Quer mais do que isso? Estou bem satisfeita! Sei que a Naomi vai adorar! Aqui está, querida! Uau! Ambos parecem bons! Não sei o que fazer! Ah! A vovó ganha essa rodada! Uau! Fico muito feliz! Muito bem! Legal! Vocês acham que conseguem fazer isso? Não é de todo mal! Ah! 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 Eu sou mais novo! Então eu começo! Obrigado, vovó! Bem, essa é a espiga de milho perfeita! Bom proveito, querido! Aposto que está uma delícia também! Essa casca estranha está saindo daqui! Você realmente sabe o que está fazendo! Sim! Será que me atrevo? Cortando o milho! Vamos ver isso de novo! Perfeito! O milho mais bonito de todos os tempos! Vou esquentar um pouco! Eu gosto do meu extra cozido! Oh sim! Tostado até o ponto perfeito! Voilá! Agora vamos ao passo final! O mais importante! Seguradores de milho! E apenas uma pitada de algo doce! Não pode ser demais! Só um fio saboroso e uniforme! Olha só que delícia! Vamos parar por aí! Ainda tenho que preparar o meu! Não sei bem o que fazer com isso! Eu nem acho que são comestíveis! A menos que... Hum... Eu tenho que usar minha cabeça pra isso! Algumas rentrâncias podem deixar isso como grãos de milho! Só preciso usar o padrão certo! Agora que temos a horizontal, é hora de verticalizar! Mais um! Agora coloco isso aqui! Removo os palitos e... Tcharam! Tenho que espichar primeiro, é claro! Coloco aqui e acrescento o milho amarelo! Coloco cuidadosamente a massinha verde aqui! E aperto com os dedos! Feito! Ficou lindo ou não? Nos demos bem, não é mesmo? Eu amo milho! Acho que prefiro doce! Hum... Nada mal! É como ter sobremesa pro jantar! Mas esse também parece bom! Oh! Será que deveria acontecer isso? Eca! Não! Não é pra mim! Você venceu, Jared! Eu sabia! Talvez da próxima vez, vovó! Próxima! Alguns doces deliciosos! Oh! Isso deve ser interessante! Adoro! Rolinhos de frutas! O quê? Não há nada melhor! E vermelho é o meu sabor preferido! O quê? Não parece ótimo? Acho que parece divertido! Oh! Vamos! Agora! Ah! Não consigo abrir! Acho que nunca vou provar isso! Oh! Vovó! Passa pra cá! Não consigo entender! Eu te ajudo! Bem! Veja todas essas cores! Acho que é isso, então! O que mais agora? Será que eu apenas... Oh! Deixa eu ver aqui! Por que esses números são tão pequenos? A conexão também não é das melhores! Nada! Consegui! Alô? Sim? Eu preciso de ajuda! Rolinhos de frutas! Sim, senhora! É só comer, então! Uau! Obrigada pela sua ajuda! Sempre as ordens! É só na hora de tornar as coisas realmente interessantes! Eles são super saudáveis agora! Como um wrap vegetariano! Nossa! Eu poderia comer 100 desses! Não! Estou oficialmente enlouquecendo! Falta mais um! Yay! Ah, sim! Haha! Por que não pensei nisso antes? Um envoltório dentro de um envoltório, baby! Delicioso! Até parece um bombom! Hum! O cheiro não é bom! Sorvete? Todo mundo gosta de sorvete, né? Uma grande colherada deve ser o ideal! Haha! Sim! Bem isso! Depois é só enrolar, assim! Junte as bordas externas! Oh! Não está ficando um mimo? Como um ravioli ou algo assim! Ah! Acho que terminamos aqui! Ah! Vovó? Ah! Não! Comi tudo! Parece gostoso! Mas um prato vazio? O que aconteceu? Oh! Céus! Acho que posso te perdoar! Pelo menos sobrou algo delicioso pra mim! Parece bom! Hum! É espetacular! Você ganhou essa rodada, Jared! Uhul! Eu sabia que ia ser um sucesso! Certinho! Vamos mandar ver, pessoal! Boa sorte! Pipoca, hein? Uhul! Parece que a minha está prontinha! Nada estourou aqui ainda! Mas os grãos estão bem bonitos! Ah, bem! Esse é o meu lanche favorito! Espere! Parece bom! Acho que posso melhorar isso! Sim! Está na hora de viajar pra cidade do sabor! Foi pra isso que o sal foi feito! Não precisa muito! Perfeito! Ok! Um pouco mais! Pronto! Jared! Esse sal! É tão bom! Não! Tudo bem! Hum! Vamos fazer chover, gente! Ok! Essa é minha obra-prima na cozinha! Hum! Já sei! Ninguém cozinha como a vovó! E estamos indo em direção aos doces! Só preciso de algo mais! Vamos esquentar! Agora um pouco do meu ingrediente secreto! Bom! E a parte mais importante! Divirtam-se aí, pequeninos! Quase esqueci! Precisamos de um pouco de água! Perfeito! É agora que a mágica acontece! Veja como o chia! Que som lindo! É como se eles estivessem fazendo uma festa aí dentro! E o chocolate derreteu todo! O que você acha disso? Hum! Simplesmente delicioso! Posso pensar em algo! Olha só pra isso! Haha! Sim! Vamos ver de qual dessas receitas ela mais gosta! Saca só! Quanta emoção! O que isso deveria ser? Ok! Bã! É sal puro! Ok! Isso parece mais promissor! Hum! Valeu, vovó! Eba! Eu realmente ganhei! Hora de deixar as coisas um pouco mais saudáveis! Vamos trabalhar com maçãs! Tá legal! Por favor! Primeiro as damas! Que querido! Ok! Vamos ver aqui! Sim! São maçãs mesmo! Um pouco sem graça, você não acha? O que devo fazer com elas? Ah! Vou abrir o meu! Uou! Não vejo maçãs aqui! Isso é macio? É esquisito! E agora? Ah! Espera! Eu tenho uma ideia! Podemos trocar? Parece bom pra mim! Sim! 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 Maçãs e mais maçãs! Isso vai ser divertido! Já sei! Primeiro temos que enrolar essa coisa! Sim! Uh! Agora estamos avançando! Pronto! Mais um pouco! Agora está começando a ficar interessante! Precisamos de uma bola perfeita! Veja! Essa é a forma final! Não sem um pequeno buraco, é claro! E a seguir? Um pouco de cor! Viu? Hum! Tem gosto... De maçã! Essas coisas parecem maçãs agora! Não estão lindas? Eu já volto! Só precisam de um pouco de calor! Veja como crescem! Parece que estão prontas! As minhas parecem mais reais que as suas! Veja só! Mas tenha cuidado! Estão quentes! É tudo uma questão de apresentação, sabe? Feito! Elas cabem direitinho aqui! Maravilha! Parece que o nosso tempo acabou! Ups! Vamos ver do que ela gosta! Yay! Hum! Alguém já mordeu isso! Eca! Não! Obrigada! Essas por outro lado! Ah! É uma delícia fofinha dentro! Hum! Que maravilha! Você ganhou, vovó! Não chore agora! Você gostaria de testar suas habilidades culinárias? Organize seu próprio desafio! Mas não precisa disputar com a vovó! Seria difícil de vencê-la, né? Ainda não assistiu esses vídeos? Inscreva-se no nosso canal para nunca perder essa deliciosa diversão!